Estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo central do esporte. Chegou o momento mais decisivo, hein? Estamos contando os dias, contando as horas para a grande decisão da Taça Cidade de Paracatu. É neste domingo, às 15h, direto do estádio Paulo Brochado, o maior clássico do município, Santana vs. Amoreira. Hoje também vamos falar da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ausência dele, representando o Fundo Atlético Mineiro, quem está sempre presente é o torcedor e analista celeste, dando o seu primeiro destaque, Thiago Batiamo. Abraço pessoal de casa, diretor Vantui, Douglas, seu Pepe, grande presença, ilustríssimo seu Pepe aqui no nosso programa hoje. O meu primeiro destaque vai para essa grande final novamente, que está agitando a cidade de Paracatu. Não se fala em outra coisa nas redes sociais e vai ser um grande clássico. E também destacar o Campeonato Brasileiro, que nós teremos aí os times mineiros. O Atlético vai lá no Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, provavelmente com a estreia de Emerson Sheik. E o Cruzeiro joga no domingo às 11h da manhã, um horário diferente, para poder continuar aí nessa crescente e trazer mais três pontos para o campeonato. Tá certo. Esse foi o primeiro destaque do torcedor do Cruzeiro Esporte Clube, já que ele está ausente. Hoje, meu diretor Vantui, Baixado, o Delim foi para a praia novamente, meu diretor? Foi não, Douglas. De fato, ele me ligou hoje falando que estava apertado no outro trabalho dele lá, que não poderia vir hoje mesmo. Pediu desculpas aí, compreensão. Tá certo. A próxima segunda-feira ele estará presente aqui novamente, tá certo? Como o Tiagão disse, ele está aqui, José Miguel da Silva Couto. Quem não conhece? Qual desportista que não conhece essa figura? O maior símbolo, eu posso dizer, o maior símbolo do esporte Paracatu S, o José Miguel. É com muito prazer, seu Pepe, que recebemos o senhor aqui. Tudo bem, seu Pepe? Tudo bem. Eu agradeço a todo, Douglas. Você, ao Tiago, ao diretor Vantui, que vem constituindo um trabalho muito bem feito na área desportiva, que não é para qualquer pessoa que produz, que produz um trabalho desportivo dessa qualidade que vocês produzem aqui em Paracatu. Paracatu ganhou uma dádiva. Paracatu ganhou uma dádiva com o cérebro, a inteligência do professor Vantui, que é o produtor do programa e vocês que são os autores, todos aqueles que buscam a reportagem e trazem para cá. Então, Paracatu está sempre ganhando e Paracatu ganhou pela primeira vez esse prêmio Nobel. Ô, seu Pepe, obrigado, hein? Tiagão, o elogio de uma figura como essa, meu diretor. Você vai falar, meu diretor. Você que vai agradecer o seu Pepe. Ô, Douglas, eu sou fã demais do seu Pepe, estou até emocionado aqui. Ó, eu sei disso. Sério, sou muito fã do seu Pepe, fã das pessoas que a gente conheceu quando chegou em Paracatu e começou a se envolver e estamos até hoje aí. Obrigado, seu Pepe, por esse reconhecimento e pode ter certeza que a gente vai estar aí na busca sempre e sempre para poder estar trazendo esses fatos para Paracatu, porque merece. Nosso objetivo é esse, hein? Tiagão, ficou feliz, né? Recebeu o elogio do seu Pepe. A figura, a figura, o principal símbolo do esporte Paracatu S. Eu digo sim porque o seu Pepe não tem essa percepção errônea que muitos políticos têm. O seu Pepe, se você chamar para atender um jogador na Vásia, ele vai. Se chamar o seu Pepe para atender um jogador no União Esporte Clube, ele vai. Se chamar o seu Pepe para ir para o campo do União, do Santana, do Paracatu, para o Campeonato Municipal, ele também vai, Tiagão. Com certeza. A gente fica até emocionado também, inclusive o seu Pepe, nessas coberturas que a gente faz, agradecer, porque é sempre ele que nos dá um suporte, sempre preocupado com a gente, querendo saber se a gente aceita uma água, aceita alguma coisa, preocupado com o nosso trabalho para poder facilitar para a gente. Então, muito obrigado, seu Pepe, não só a você, como também a toda a equipe da Liga, que tem dado um apoio para a gente, o Amaral, todo o pessoal lá. Então, parabéns mesmo e obrigado por tudo que o seu tem feito para a equipe do Central do Esporte e a gente vai tentar retribuir isso aí em forma de notícias, em forma de valorizar o esporte paracatuense. Aí, Lucio. Ainda, o acolhimento é uma das coisas mais lindas que tem, é você saber acolher o cidadão, principalmente. Você chega no estádio ali, está todo mundo correndo para todo mundo é lado, tem que alguém preocupar. A equipe, a imprensa chegou, vão lá conversar com eles, trazer eles para cá, tem um cafezinho ali, tem uma fruta ali, é natural, é fácil, né? A polícia militar chega lá, a viatura está lá no canto do estádio, ele fica lá. Tem que ir alguém da Liga, ir lá também, dê um bom dia para eles, conversar com eles. Assim é que se chama o acolhimento, mas com bom humor, não chutando o balde, chega, apresenta as pessoas de bem ali, porque de bem Deus constituiu essas pessoas aqui na terra. Está certo, Sr. Pepe. Interessante que o senhor não é para a catuense, o senhor é de Garapuava, né? Próximo à cidade ali, distrito de Unaí, meu diretor. Garapuava que é um... Mas é a região, né, Douglas? É um povoado, isso. Está tudo aqui na região. E a cidade abraçou o senhor e o senhor retribuiu isso com muito carinho com as pessoas, com muita educação e nós que somos desportistas reconhecemos isso, Sr. Pepe. Mas o que deu na ideia de o senhor parar na cidade? Igual para a catuense, uma cidade maravilhosa, uma cidade restrita à paz. Eu nasci no distrito de Garapuava, até tem um histórico até legal com a cidade de Unaí, que é distrito, ela está no município, né? Eu nasci na zona rural ainda do distrito de Garapuava, naquelas fazendas, que é tempo antigo, né? Que você tinha aquele tanto de galinha, rego de água nos quintais, né? Pato de madrugada, nadando para cima e para baixo, cocá cantando, pé de lima, até esse tempo antigo, vai caberrando no curral, né? Você levantando de madrugada, tirando o lente, alegria linda, né? Alegria da roça, né? E, com tudo isso, Unaí é a cidade que eu chamo de Cidade Princesa. Por que a Cidade Princesa? Ela está com setenta e poucos anos, né? E você chega lá, quando você chega em Unaí, se você passar tempo em ir lá, quando você volta de novo, eu estou chegando em uma cidade estranha. Porque lá a cidade está crescendo muito, né? E, com isso, Unaí já se constituiu três municípios no município de Unaí, que é de Uruana, me parece que Cabeceira e Riachinho, né? Me parece que construiu três municípios. E você está com medo de Garapuava se emancipar também em município. Porque se emancipar, a arrecadação de Unaí vai cair. Porque ela produz muito. Tá certo, seu Pepe. Agora, um detalhe importante aqui, seu Pepe, é que, quando o senhor chegou aqui, o senhor conheceu uma pessoa maravilhosa. Eu sempre costumo dizer, Tiago, que ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E o senhor tem uma pessoa fantástica ao seu lado. E tem filhos maravilhosos também. Queria que o senhor falasse um pouco também da sua família. É, eu tenho, estou casado com a Yara, né? Ela é professora, né? Tenho três filhos, Daniel, Gabriel e a Glória Maria, né? E eu conheci a Yara num campo de futebol. É. Mudei para aqui. Tudo a ver, né, gente? Tudo a ver. Mudei para aqui em 1970. Em 1970, em meio de setembro, eu estava terminando a Copa de 70, e nós lá ouvindo a Copa do Mundo. No rádio? No rádio, aqueles rádios de quatro sintonias aqui, aqueles bambus... Sete faixas, seu pai. Sete faixas, né? E ali você ouvia bem, né? O Jorge Curi, né? O pessoal lá de São Paulo, lá da rádio. O Diabaral, o Fiore, o Guilherme. Toda essa turma chiando muito, mas você criava aquela moção e ali você ouvia. Então, nós terminamos a Copa, nós viemos para cá, né? Isso foi em 1970. Setembro de 1970. E aí nós agrupamos aqui na cidade, né? E já fui logo entrando na área do despoto. E a primeira viagem que eu fiz com delegação constituída de Paracatu foi com a Moreira. A Moreira foi... Foi quando o Dario estava chegando de fora para cá, e o Dario foi com a Moreira. Nós fomos em Patos de Minas, fazemos amistoso com o São Vicente. Naquela época, o Rainha era o Paulão, né? O Tiba. O Tiba estava na Moreira, né? Isso. O Tiba estava, o Saudoso, o Piazza, né? Antônio Carlos, o Vilmol, essa turma toda. Foi a primeira viagem que nós fomos lá. Empatamos com o São Vicente, em Patos de Minas. Então, daí para cá, as coisas foram fluindo, né? E aí foi militando, foi crescendo. As equipes de Paracatu foram aumentando, porque naquele tempo era baseada em quatro equipes. Era a Liga Paracatuense, né? Que era a União. A União, o Paracatu, o DR, né? E o Santana. O Camila do Colorado. E tinha uma Moreira também surgindo. Uma Moreira, não. A Moreira já era. Já era. A Moreira do Sr. Fifi, o Salsoso Fifi. O Sr. Fifi, né? E aí foi criando mais equipe e hoje nós estamos com um total de 12 equipes constituídas. E foi aí que o senhor conheceu. Ah, e voltando lá, a minha esposa é Yara, né? Então, depois disso aí, nós estávamos lá numa decisão, só saímos lá no União, naquele campinho lá do fundo, mas isso na Zé que é de 82, mais ou menos ali. Tem muitos anos isso, né? E eu não sei o que aconteceu, que ela veio de lá, como diz assim, correndo. Eu falei, mas o que aconteceu? Foi a Moreira da primeira vez. É. Veio também na minha testa. Ele saiu correndo também. Eu falei, mas agora... Tiago, eu sei que é um cara entendido de música. Qual seria o tema do romance, do namoro, na época do namoro do seu Pepe com a sua Edirice, velho? Eu não sou muito entendido de música, ainda mais nos anos 70, que eu não tenho muito contato. mal, mas para os dias de hoje. Olha só, Adoro. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar. Que isso, senhor? É, rapaz. Diretor até o... Diretor até o... Diretor sabe, diretor mais. O Google é lindo, rapaz. Quando é dias de festa, você veste o seu vestido de algodão. É até tirar algo desse nível aí, viu? Desse naipa aí, seu Pepe? Que isso. Olha, no 5º bloco, o senhor vai determinar como foi o encontro do senhor com a sua esposa. Ó, se o Central do Esporte faz a sua primeira parada, ó, é resenha, viu, gente? Estamos recebendo aqui o seu Pepe. No 2º bloco, vamos falar da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Estamos contando as horas. Neste domingo, tem decisão do estádio Paulo Trochato, Santana versus Amoreira. Então, saia daí. O Central do Esporte volta já. É isso mesmo. Somente neste mês de junho, a Autoescola Maia lançou uma mega promoção. Para você que ainda não tem habilitação e deseja adquirir, as categorias A e B estão em promoção. Não percam. Para a categoria A, somente R$ 749,00. E para a B, somente R$ 849,00. Mas corra, porque é somente neste mês de junho. Não fique fora dessa, é a sua grande chance. Autoescola Maia, você na direção certa. Estamos de volta com o Programa Esportivo Central do Esporte, recebendo José Miguel da Silva contra o seu Pepe. Tiagal, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Depois o seu Pepe vai terminar a história de amor com sua dignidade, está certo? Ontem, na quinta-feira, o Figueirense empatou com o Inter 0x0. Ninguém marcou. O Figueirense é uma situação mais complicada, tentando se erguer com jogadores medalhões, como o Carlos Alberto, por exemplo. E o Inter, a cabeça do Inter, para mim, está na Libertadores. Não tem jeito. Mesmo que tenha dado uma parada, a competição seja outra, a cabeça e os jogadores estão preparados para ganhar essa competição na Libertadores. Rapidamente, Santos e Corinthians, clássico paulista. Clássico e eu acho que o Santos sai vencedor. Na vida Belmiro, o Santos geralmente consegue se sobressair com seus adversários. Ele não está aqui, mas você entende bem do clube Atlético Mineiro. O Galo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. E a possível estreia do Emerson Sheik. O Atlético vai lá no Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, precisando vencer para poder quebrar essa série de jogos sem vencer do Atlético em casa. Perdeu pontos em casa, precisa conquistar fora. E eu estou apostando que vai ser um jogo de muitos gols. Porque o Flamengo precisa vencer e o Atlético é um time aberto que parte para cima mesmo, fora de casa. Eu acredito que esse é um jogo que teremos muitos gols e vai ser bacana de ver esse jogo. Daqui a pouquinho você vai falar sobre a paixão da portuguesa. Voltando aqui, Tiagão. O Cruzeiro ganha. Agora, Luxemburgo tem que quebrar um pouco essa má fase do Cruzeiro jogando em casa. O Cruzeiro está com 42% de aproveitamento no Mineirão esse ano. Então tem que voltar a ter aquela identificação com a torcida dentro do estádio do Mineirão. E o Luxemburgo, para motivar no vestiário, eu acho que não existe melhor. E o Cruzeiro vai conquistar mais três pontos. Vai engrenar aí nessa arrancada e a gente vai chegar no G4. Voltando aqui no circuito, José Miguel da Silva Couto, seu Pepe. Seu Pepe, agora você vai continuar o romance. Ok. Ok? Ok. Continua. Depois do beijo na testa. É, aí ela aproximou de mim. Eu estava lá atendendo lá no meio. Ela estava no intervalo. Ela passou, deu um beijo na minha testa e saiu correndo. do outro lado, né? Certo. Bom, agora eu falei, agora ficou aquele clima, né? Mas eu tinha que fazer o atendimento ali até que o jogo terminasse, né? E logo após, teve uma comemoração ali do pessoal do jogo, né? E ali nós conversou bastante, né? Aí também, quando foi, já no outro dia, não, no outro final de semana, né? Que isso foi no final de semana, foi no outro, né? E eu fui lá na casa dela, né? Ela já não tinha mais o papai, né? Deus tinha levado, mas estava a tia Hilda, né? Mãe dela, né? Eu cheguei lá, me apresentei, dei uma boa noite lá, né? Certo. E aí, daí em diante, né? Eu convidei ela, falei comigo, disse, nós poderíamos tomar um Guaranazim, que é natural, né? Um sorvete, né? Oh! E esse sorvete, esse Guaranazim, perdura até hoje. Ah, sim. E hoje em dia, essa garotada aí mais nova, eu ainda sou um pouquinho mais velhido, eu peguei essa fase de ter que ir à casa, de convidar pra sair. Hoje em dia é tudo WhatsApp, hoje em dia é Facebook, hoje em dia... Tiagão, fala aí mais velho, neste sábado, meu diretor. Tô sabendo. Com certeza, é confirmada a presença aí do Jorge Matheus, do aniversário do Tiago. Tô sabendo. Tiagão vai ficar mais velho, esse tal de semana. Tiagão, felicidade pra você, no ar aqui, neste sábado, a Hilda completa mais um ano de dia. o sucesso da sua carreira, você sabe que você é um ano sagrado. Mas um ano sagrado, seu Pedro. Chegou aqui na equipe do Central do Esporte, é o reforço do Central do Esporte, tá tendo muita aceitação aqui na cidade. Aí só tem uns dois atleticanos aí, que se eu fosse você, ficaria andando aí, sozinho pelas ruas da cidade, não. Mas felicidades pro Tiago, não, meu diretor, uma pessoa que chega pra reforçar a nossa equipe. Eu sei que o Delinho não tá aqui pra te dar um abraço, o Delinho quer ser o melhor amigo de bocado, né? Mas felicidades pra você, viu? Comprometimento, viu? Muito comprometimento, e é isso que nós precisamos. Dedicado. Agora, Douglas, eu tô percebendo aqui que tem uma... Isso, eu ia falar dessa bolsa aqui, eu vou deixar que eu vencer no bloco. Essa é a bolsa de milagres, viu, seu Pedro? Essa bolsa aqui, quando o senhor entra em campo, eu acho que deve ter uns dois anos segurando essa bolsa aqui, porque o senhor sempre atende todos os jogadores com o mesmo critério, viu, Thiagão. Você tem o privilégio de pegar a bolsa aí do seu pé. Isso aqui é um muleiro. Isso aqui, ó, quando tiver o Museu do Futebol Paracatuense, nós temos que ter essa bolsa na valeta principal do Museu do Esporte Paracatuense. Sabia disso, Thiagão? Com certeza, e aqui a famosa aguinha milagrosa, né, senhor? A aguinha milagrosa. O jogador tá de Miguel lá, jogou uma... O que tem dentro dessa bolsa aqui? Por gentileza. Olha, aqui, primeiro... Isso. O massagista é necessário, e é responsabilidade do massagista, por fazer qualquer atendimento, ele tem que ter uma toalha. A toalha. Ela é azul, mas não se viu atlanticano ficar pensando que... Ela é imparcial. Você sabe por que ela é azul, né? Pra ela não cair no chão e sujar. O Thiago sempre tira a dor, né? O Thiago, o Cruzeiro também é pra... Ela é imparcial, né? E mais aqui, aqui vem onde você coloca os olhos de massagem, né? Os olhos, o Cruzeiro... É, você precisa pra um time e pra o outro, né? Tem no jogador ruim que o senhor dá massagem do mesmo jeito, senhor Pé? Não, eles são diferenciados, né? É, são diferenciados a massagem, a musculatura do atleta, ou da atleta, são diferenciados. Então é ali que você tem que ter uma técnica. Pra pôr pro ele em campo. Porque lá dentro do vestiário, é onde você prepara o atleta pra ir aquecer lá dentro do campo. Porque no decorrer do jogo, ou ele sofre uma cãibra, ou uma pancada e tal, né? Tá certo, tá breitinho, senhor. Aí, vem. Nós viemos aqui, né? Aqui tem. Essa bolsa vai... Ó, essa bolsa vai estar na decisão da Taça Cidade Paracatu, o maior clássico do município. E Deus permita que ela seja pouca usada, né? É, boa. Que isso. Pouca usada, né, senhor Pé? É verdade, né? Aqui tem o espadar. Isso aí é uma fita, né? Isso. Enquanto eu não preciso de apertar o meião, nada, tal, né? Algum jogador que tem uma contusão pode fazer o... Faixas, pode fazer a mobilização no atleta, né? Pode, pode pegar as faixas. Estão as faixas do seu pé. Cantinho de água. Cantinho de água. Tesoura, que é necessário, né? É. Pomada. Pomada pra curativo. Isso. Tá faltando coisa aqui ainda, mas sempre ela vai completa. Certo. Piscina do bandente, né? É, também. Piscina do... Do gazinho, do algodão, né? Aliás, tá aqui. Eu coloquei tudo aqui, né? Aqui pra fazer sacola de gelo, né? Isso. A compressa, né? Aí está o algodão, está o... O gazinho, né? Tudo em termos de curativo. Então aqui você faz o básico do estádio até, se você não atender tudo lá, a gente sempre envia ao hospital municipal ou uma clínica. Tá certo. Essa é a bolsa do seu pé. Peraí. Fala aí, massagista. Eu quero até anunciar aqui massagistas famosos como o massagista do Cruzeiro, que você não lembrou o nome. Eu não lembro o nome dele. Mas eu vou lembrar. Ele foi convocado na seleção. Isso. Mas eu vou lembrar o massagista do Galo, que é o Belmiro, né, seu Pepe? É, de Belmiro. O cara é com a cabeça branca, né? É. Que engraçado, o Atlético é seu. Galo, você sabe. Agora, eu quero destacar aqui para os boleiros das antigas. Eles vão lembrar, seu Pepe. Enéas Maracanã. Você lembra do Enéas Maracanã? Aquele massagista que quando o jogador do Maracanã machucava, ele entrava em campo. O cara é maior do que o Valmir Pereira. O Valmir Pereira é perto do cara. Um guarda-roupa, rapaz. Colocava a calça bem aqui em cima do umbigo. Chegava lá e pegava o jogador e saía. Tranquilo? Você não lembra disso? Ele era muito forte. Você não lembra disso? Enéas Maracanã. Quem lembra do Enéas Maracanã, hein? Figuraça, rapaz. O Enéas Maracanã. Meu diretor vai colocar a foto. Vamos tentar ver se você acha uma foto preta. Não, eu tenho certeza que você vai encontrar essa foto aí. Meu diretor. Enéas Maracanã. O símbolo do Maracanã. Tá certo? O Central do Esporte faz mais uma parada. Daqui a pouco tem tudo sobre a decisão. Deste domingo, às 15 horas, no estádio Paulo Rochard, hein? Santana versus a Moreira. Não saia daí. O Central do Esporte volta já. O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer da América Latina, com profissionais competentes, dedicados e atendimento 100% pelo SUS. Dê a sua ajuda. 0,500, 504, 12,15 para doar 15 reais. 0,500, 504, 12,30 para doar 30 reais. E 0,500, 504, 12,40 para doar 40 reais. Liga, vai! Estamos de volta com o Programa Esportivo Central do Esporte, aqui pela sua TV Minas Brasil, recebendo ele, o seu Pepe, que estará presente na grande decisão Santana versus a Moreira, hein, seu Pepe? Agora, seu Pepe, são quantos anos de história? São quantos anos de... O senhor disse aqui, o senhor tem 59 anos, mas quantos anos dedicado à profissão de massagista? De massagista vai para 30 anos. E o senhor fez vários cursos também. Graças a Deus tem uns cursos feitos, né? Como se estivéssemos em São Paulo, né? E aqui em Paracatô, né? Quem também me evoluiu e praticamente me constituiu como massagista? O enfermeiro Silvinho. O queijo também é massagista, né? Tem o Hélio lá da farmácia, a gente também é pro Kipa, lá da farmácia americana, né? Que também me orienta muito, né? Na técnica e como... E com isso aí, a gente vai evoluindo. E a gente ainda tem que aprender mais. Porque a cada dia que passa a ciência, ela evolui. Eu já saio de casa já deixando tudo psicologicamente bem dentro de casa, né? Com meu esposo, com meus filhos, né? E toda vez meus filhos acompanham também. Vai, 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 não vai, mas eu tenho que sair de casa preparado psicologicamente, saber que eu estou saindo da minha casa e para ali eu tenho que voltar logo após. Chega lá no estádio, eu já vou logo, por exemplo, lá para os vestiários, né? Jogador, estou chegando, né? E ali eu priorizo o vestiário que já tem mais presença. Ali eu já faço o trabalho, comunico com o outro, né? E ali eu já entro do primeiro para dia 2 para dia 3. Primeiro só vai no time da casa. Não, não é primeiro, não é no time da casa. É o vestiário que tiver mais atleta já. Ah, sim. Para não perder tempo, né? O trabalho é sempre antes ou antes. É imparcial, não tem imparcialidade. É imparcial, mas com responsabilidade, né? E ali eu entro mudo e sai mudo. Entra daqui e sai daqui. Isso aí eu sou testemunha de espirar o seu pé. Vou para o outro vestiário, a pré-eleção está lá, o treinador está dando bronco, o diretor, o presidente. E eu estou fazendo meu trabalho ali, acabou, entrou aqui, saiu daqui, entrei mudo e sai calado. E vou lá para o meu posto de serviço, lá na linha central do campo. Tá certo. Como eu disse antes aqui, o senhor é torcedor da portuguesa. Agora, meu diretor, você não sabe, o Tiagão não sabe, mas o diretor da TV Minas Brasil sabe muito bem, que é o Renato Lopes, um grande abraço para você, Renati, é que esse homem também, ele tem as mãos abençoadas. Viu as mãos aí do seu Pepe aí? Esse homem na cozinha, meu diretor, não é só na massagem, não. Na cozinha também, não, Pelé, rapaz. Seu Pepe, e aquele fígado que o senhor faz, o Renatinho não deixa para ninguém, pô. Renatinho, o Endo, o presidente da Liga, o Sabará. Quando é que o senhor vai fazer isso novamente, para mostrar para essa galera do Norte de Minas aqui, que o senhor é fera também na cozinha? Sem Deus que der, eu quero que eu virei aqui para Tiago, lá nós estávamos em Janaúba com o Júnior do União, em Janaúba, né? Eu estava também. Isso mesmo, lá em Janaúba nós fomos tomar aquele cafezinho da manhã, porque não, porque é cafezão, bonito, bacana, lá de Janaúba, né? E aquele queijinho fresquinho lá, fabricado em Janaúba, que deixou água na boca, né? Foi demais. Enquanto lá em casa nós fazemos essas refeições, mini-refeição, refeição, eu tenho o maior prazer. E tudo será bem feito, quando a gente faz de coração. Eu tenho dois fatores, que eu digo eles com muita consciência e muita humildade. Dois fatores que matam o bem-estar de uma pessoa. E tem um que cura. Ciúme e ódio matam. Um bom apetite de uma pessoa, um bom humor. Tira tudo. Ciúme e ódio é terrível na nossa vida. É uma ferida. E essa ferida só é curada com a graça de Deus, através de um bumbo. Você tem que estar bem-humorado, para você ver as coisas do universo. Aí sim você se inteirará de si próprio. Você conhecerá você. Porque se eu não conhecer eu, eu não vou conhecer a bancada, não vou conhecer o vantui. Tá certo. Seu Petro, nós aqui do Central do Esporte, o problema começou no dia 15 de dezembro do ano passado. Da mesma forma que a gente recebe o seu Petro, a gente recebe todos aqui. Mas o senhor, nós temos um carinho, muito mais que especial pelo senhor, se eu sabia disso. Porque o senhor, não tem rejeição, meu diretor. Esse cidadão aqui, eu tenho certeza, que alguém que está assistindo o programa, que está mudando de canal, ele vai permanecer aqui. Não pelo Douglas Vaz, não pelo Thiago, que é bom comentarista, não pelo diretor, mas pelo senhor. Porque o senhor representa isso. Eu posso dizer que o senhor é a referência do futebol paracatuense. Eu estou falando de uma cidade que tem vários jogadores, vários desportistas, várias pessoas importantes, mas esse cara aqui, ele é um cara. Ele é um cara. Ele está disposto para te ajudar em qualquer momento, em qualquer situação, seu Pepe. Que Deus conserta o senhor, mais 130 anos. Tá bom? Já que o senhor faz aniversário no meio de setembro. E quando a gente tece algum elogio aqui ao seu Pepe, sempre tem alguém me chamando. Ô! Parabéns, viu? Elogiou o seu Pepe, meu amigo, meu camarada. Então, seu Pepe, as portas do Central sempre estarão abertas aqui para o senhor. Tá certo? De coração. E o senhor vai mandar uma mensagem aí, final, para os telespectadores do Balanço Paracatu, e que os jogadores... Central do esporte também, né? Central do esporte. Eu falei Balanço Paracatu. O telespectador do nosso amigo Marcelo também. Marcelo também que está assistindo o senhor, que não perde o Central, viu? Mas, seu Pepe, eu quero que o senhor envie uma mensagem à população paracatuense e principalmente aos jogadores que vão disputar a grande decisão. Primeiro, na história do futebol de Paracatu, que foi constituído, e nessa constituição, que está dando sequência, do dia 21 do Corrente, acontecerá a grande final de duas equipes que soube trabalhar e chegar com justiça à final do campeonato. A Moreira, de um lado, a Moreira, esporte clube, do outro, o Santana esporte clube. Convido e convoco toda a população de Paracatu que se desça ao Paulo Bruxado. Será numa tarde muito bonita, numa tarde agradável, e que essas duas equipes entrarão em campo, darão prazer, um colorido diferente à Paracatu. Paracatu tem que trabalhar agora por esses ângulos, sair daquela vida de rotina, de encrenca, de tudo quanto é coisa que não presta, e vamos nos avançar com esse clássico de Amoreira e Santana, que será disputado agora, porque em novembro de 83, essas duas equipes fizeram também para o campeonato municipal uma grande final. E só que tinha um critério, o empate daria o Santana. Aqui o jogo ficou 0x0, veio um trio de Brasília, especialmente para apitar essa partida. E por isso que o jogo vai ser às 15 horas, porque se tiver a decisão dos perros, infelizmente nós não temos refletores. Poderá escurecer o estádio, né? E com o refleto desse jogo de novembro de 83, dessas duas equipes repetirá novamente. Convoco a todos, a Liga está presente, a Secretaria de Esporte está presente. O Vatim estará presente. O Vatim estará presente, eu tenho certeza que até o prefeito Olavo deva, é provável que poderá estar lá conosco também, marcando agradecimento. E toda a população de Paracatu, não perca essa oportunidade. O meu grande agradecimento aqui à equipe do Central do Esporte, ao nosso diretor Vantui, e vocês, vou dizer, eu não sei como fazer as colocações, mas vocês, colunistas, repórteres, né? Que busca a reportagem lá fora e traz para cá e produz para nós. E que o povo de Paracatu, principalmente para nossas criancinhas que estão vindo, aprenderão muito, porque chegou uma dádiva, chegou um prêmio Nobel na cidade de Paracatu. Obrigado, seu Pepe. Tiagão! Depois começa aí, então tem que chegar lá na hora da manhã, porque não vai acabar em nós lá não. É verdade, a casa é cheia, a casa é cheia do estádio Paulo Brochada. Tiagão, seu último destaque, meu amigo? O último destaque vai para a população de Paracatu e para os jogadores que vão fazer essa grande final aí. Gente, vamos preocupar somente em jogar bola, vamos diminuir as reclamações que a gente tem visto aí que tem pegado muito no pé dos árbitros. Vamos jogar bola e eu tenho certeza que será um grande espetáculo, tanto para os jogadores que estarão em campo, tanto para os torcedores e a gente vai ter aí uma grande festa do esporte paracatuense no domingo, às três horas da tarde. Tá certo, foi aí, dando o convite aí do Paulo Sérgio, com relação ao convite ao Paulo Sérgio que fizemos aqui, infelizmente o PC estava no hospital, meu diretor, do Antônio Baixada e não deu tempo de participar da gravação aqui. O 12, quem sabe, aqui está dando um check-up no coração para aguentar as emoções fortes do domingo, dar uma homenagem. Vai ter uma homenagem justa a ele, né? Vai ter uma homenagem, uma homenagem vai ser uma Bíblia, uma Bíblia sagrada. O Bíblia dos Livros. Ele receberá essa Bíblia em mãos representando os cinco continentes do mundo e as cinco regiões do Brasil onde o Evangelho precisa de estar ladeando lares a lares. Tá certo, seu Pedro. Obrigado pela participação e assim vamos finalizando o Central do Esporte de hoje, hein? Prometendo voltar com todas as movimentações da grande decisão na próxima segunda-feira, hein? Querendo Deus! Valeu, Paracatu! Bom final de semana a todos! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti